A memória é a memória é a memória E aí, Marinha, eu ia botar a mão com a garota propaganda Passa o time, eu só tava na mão, não vale? É o pessoal Meu pai tá razoante, eu nem sei Eu só sei, eu tô entendido Eu só sei, eu tô entendido Eu só faço a cana de vida Eu só sei, eu tô entendido Hoje a rola vem pra ir De casa ou de fora Hoje a rola vem pra ir É o cravo, é a rosa É o flor do vulgar É o cravo, é a rosa É a flor do vulgar Senhor, a boca da casa A porta acenda a luz Senhor, a boca da casa A porta acenda a luz Que nos deu, eu tô entendido Que nos deu, eu tô entendido Que nos deu, eu tô entendido O Senhor subiu ao céu, eu vivo da ressurreição Ele foi morto, crucificado, sexta-feira na paixão Ele foi morto, crucificado, sexta-feira na paixão Deus salve, caixa santa, aonde Deus fez a morada Deus salve, caixa santa, aonde Deus fez a morada Aonde mora o tránsito e a rosta consagrada Esta casa está refeita, morrendo o moro para a dança Esta casa está refeita, morrendo o moro para a dança Da luz de rosa, morar a mancheca Morrendo o tránsito e a rosa, morar a mancheca Deus salve, caixa santa, aonde Deus fez a morada Deus salve, caixa santa, aonde Deus fez a morada Aonde mora o tránsito e a rosa, morar a mancheca Aonde mora o tránsito e a rosa, morar a mancheca